Trata-se de uma plataforma IBM System Z. A mais nova versão foi desenvolvida com uma infraestrutura de tecnologia da informação de maior performance, com mais segurança e confiabilidade no processamento de um grande volume de dados por dia. Volumes exigidos, por exemplo, pelos sistemas NF, nota fiscal eletrônica, e NFC, nota de consumidor eletrônica. Além de todos os serviços disponibilizados virtualmente pela CEFAES. A Secretaria está capacitando técnicos do seu Departamento de Tecnologia da Informação como parte do investimento. Para o diretor do departamento, Francisco Eusenir, a ideia é garantir a integridade dos dados e que em um eventual pane, em algum sistema, não seja um problema para o Estado ou contribuintes. Essa plataforma, adquirida pela CEFAES, é a mais moderna e existente. No Brasil, entre as secretarias de fazenda, o Amazonas é o primeiro a implantar a mais recente versão, que vem sendo aprimorada há cinco décadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL